Música Vários tipos de homem bomba chamado de iraquiano Todos tão de gorro, branco, cúmbio, pico se espantando O bilado em taiconconhas, em guarulhos tal satã Se um comprou a dor, o outro comprou a tan Capitão América, ele foi assomado O jibinóis não se ilude, porque o nosso inimigo é o É o É o É o É o É o É o George W. Bush É Bagdá, nós nós não quer fama Fiz a pro Obama que nós quer a Casa Blanca É Bagdá, nós não quer fama Fiz a pro Obama que nós quer a Casa Blanca É Bagdá, nós não quer fama Fiz a pro Obama que nós quer a Casa Vai, 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 que é Bagdá Vários tipos de homem bomba chamado de iraquiano Todos estão de gorro branco com brilho brilho se espantando O brilhado em tai-conconhas e guarulhos tal satã Se um comprou a dor, o outro comprou a can Capitão América, ele foi acionado O chip nós não se ilude, porque o nosso inimigo é o... É o... É o... É o... É o... É o George W. Bush É Bagdad, nós não quer fama Fiz a pro Obama que nós quer a Casa Blanca É Bagdad, nós não quer fama Fiz a pro Obama que nós quer a Casa Blanca É Bagdad, nós não quer fama Fiz a pro Obama que nós quer a Casa Vai, 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 que é Bagdad É bem bolado, produção, excursão É servir São Paulo, tipo,幹嘛 É muchísimo Fiz gigante É difícil Fique